Estamos de volta com o nosso Bem na Hora 11 e 21. Essa música não é pra mim, tá bom, senhora Cláudia Leite? Não é pra mim. Agora sim eu vou começar a entrar nesse tema mais profundamente, porque depois desse sinal aí da Cláudia Leite, sinal do destino, né? Chegou aquele momento em que uma tempestade de corações vai nos atingir em cheio. Porque é a Hora Dela, a caravela que descobre novos destinos amorosos, a bica que verte a água da paixão, o bicarbonato que tira o mofo dos corações abandonados, porque o bicarbonato tira mofo, você sabe disso, né? Bicarbonato. É a Hora Dela, a estimada, a holística, a vigorosa Renata de Moro. I love you. O que você estava falando na hora da vinheta? Que eu sou holística. Eu sei, tudo que eu falei você é holística, vigorosa. E eu sou uma bicarbonata, né? Você tira o mofo dos corações, você tira o mofo dos corações, não demorou. Olha, eu tenho uma coisa pra dizer. Nós temos duas perguntas hoje. A primeira eu vi, a segunda não. E essa primeira já me deixou muito incomodada. A Solange, eu acho que ela... Eu sei, Solange, ó, não tô bom com você não, Solange. Eu tive que meditar pra responder essa. Teve? É porque eu acho que muita gente vai se identificar. Essa é uma realidade, né? Todo mundo. Vamos ver aqui o que a Solange mandou pra gente. Olha só a bomba que a Solange mandou pra gente, ó. Ela é de Arasatuba. Demorou. Meu namorado disse que não passaria a virada de ano comigo para ficar com a família dele. Mas ele apareceu no fundo de uma foto, numa festa, em uma área de lazer de Birigui. Você viu? Deu perdido nela. Então, a Arasatuba foi pra Birigui. Mara de lazer. E detalhe, com várias mulheres que eu não sei quem são. Eu já acabei tudo com ele, ou seja, acabou o relacionamento. Que boco. E ele insiste que não era a pessoa da foto. Ó, jogo essa pra você. Ela perguntou se ele fez certo, né? Se ela fez certo. Fez, Solange? Fez. Se ele não tem sósia, é irmão gêmeo. É ele. Não, mas é que às vezes demorou a foto. Depende. Não, não vem com esse negócio de às vezes, não. O povo fala que o amor é cego, não tem nada disso, não. O cara deu a clássica migué falando assim, ah, vão ficar em casa. E saiu. Não soube nem mentir, sabe por quê? Porque hoje todo mundo tem rede social e as redes sociais não mentem, Flávio Zani. Como que ele dá uma dessa? Fala que vai ficar em casa, tira a foto. Com certeza alguém iria postar, você não acha, não? Mas eu acho que tinha que mandar a foto pra gente ver. Porque às vezes, se bem que a gente não sabe quem é ele, mas... Não, não tem que mandar nada, não. Ela sabe. O coração dela tá falando que é ele. A intuição, porque mulher tem esse negócio da intuição. Ô, Solange, você fez certíssimo. Fez certíssimo. Deleta esse embuste da sua vida. Por quê? Isso aí foi livramento. É bom que você já começa 2023 limpa, sem essas coisas ruins, energias, pessoas. Ela fez certo. Não, tudo bem. Eu acho que ela também fez certo. Mas enfim, é que às vezes você vai tirar uma foto. Eu vou levantar, tá, Juninho? Às vezes você pega aqui a foto, você faz assim, ó. Tirei uma foto aqui, ó. Apareceu um braço lá atrás, que é o braço do Marquinho. Mas assim, pode ser do Marquinho, pode ser do Juninho, pode ser do palco. A foto confunde. Não, mas a foto, pelo que a Solange contou pra gente, eu tenho certeza que ela não tá mentindo. Apareceu o rosto do safado. Então não tem como, não tem como. Então tá bom. Vixe! Então, ela fez certo. E para, hein? Lógico que fez certo. Ela fez certo. Não tem justificativa pra uma mentira dessa. Ele deve mentir nas pequenas e nas grandes coisas. Quer dizer, ele é um exemplo de homem safado na Solange. Safado, cachorro, sem vergonha. O que ele tava fazendo de um monte de mulher se ele tem namorada? E numa data tão especial que é a virada do ano. É. Corre, Solange! Corre! E não para. Olha, eu não tenho como argumentar, demorou. Você está coberta de razão. Eu não passo frio, gente. Eu nunca passo frio. Parabéns. Eu tô coberta de razão. Isso você tá mesmo. Bom, Solange, matamos a pau. Agora vamos pro próximo? Vamos. Vamos ver. A pergunta é de quem? A pergunta é do Caetano de Santo Antônio do Aracanguá. Caetano de Santo Antônio do Aracanguá. Tá certo isso aí? Moro há três semanas aqui na cidade de Aracanguá. Mas já sou apaixonado por uma mulher de uma cidade vizinha. Olha isso. Ela é uma estrela de TV e tem nos olhos a pureza de um lago cristalino. Gente, esse Caetano é um poeta, né? Como eu faço pra me aproximar dela sem ser invasivo? Caetano de Aracanguá. É, Caetano de Aracanguá. É muito fácil você ficar perto dela sem ela nem perceber ainda, Flávio. Sem ser invasivo. Sem ser invasivo e sem ela perceber. O que você faz? Você liga a TV, ó, bem na hora, presta atenção, bem na hora que o programa começar. Aí você faz o seguinte, não fica sentadinho no sofá. Você levanta e vai pertinho, pertinho, pertinho. Pronto, você ficou pertinho dela e eu garanto que ela não vai nem perceber. É isso. É mesmo, né? É isso que você tem a dizer ao Caetano? É. Ele falou que ele não quer ser invasivo? E só tem esse jeito. Só. Ó. Eu vi em algum lugar aí... Eu fiquei sabendo que ela tá com o coração peludo. Coração... Depila esse coração. Não, eu... Sim, tem que ter atitude. Mas eu vi em algum lugar aí uma pesquisa que fala que a chance de uma pessoa namorar alguém que trabalha na televisão, no vídeo, é de uma em 88 mil. Uma em 88 mil. Caetano, você vai ter que quebrar as estatísticas contrárias a tudo. Ele tem que ganhar de 87.999 pessoas pra conseguir ficar junto com você. Olha a guerra! Mas ele não falou o nome da apresentadora. Por que você tá falando isso aí? Ah, você não acha que é você? Não, ele falou qualquer outra. Ele falou uma apresentadora. Ah, demorou. Tá na cara que é uma cantada pra você. Furada, furada. Não, nem dá pra dizer que é furada. Você acha que foi furada? Eu acho. Ó, pra mim já deu. Pra mim, depois dessa, já deu. Caetano, você tentou. Você tentou! Você tentou fazer o quê?